E aí galera, Davi Silva que tá falando, eu tenho um convite especial pra vocês, ó, o pessoal da Jocum tá com um projeto maravilhoso, lindo, eles estão com o alvo de levantar 500 brasileiros para ir à Copa na Rússia, e eu queria motivar vocês a estarem juntos nisso. Gente, vai ser algo maravilhoso, com certeza Deus vai fazer grandes coisas lá, a gente entende esse movimento, a gente sabe o projeto que é um projeto que é sério, um projeto que visa transformação de vidas, você não pode ficar fora disso, se você pode estar, vale a pena, nós estamos com esse objetivo, então espalhar essa notícia, você não pode perder esse tempo que Deus tá reservando para os brasileiros serem a porta do Senhor naquela nação, sendo influência com aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, então 500 brasileiros nós precisamos levantar para estar junto com a Jocum na Copa do Mundo da Rússia, e você é o nosso convidado, espalha essa notícia, e se o Senhor falar contigo também, vai queimando outras pessoas também para estarem juntos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.